Música Oi todo mundo Gente, seguinte Mais um Jornal Nacional No ar e hoje A edição especial, porque vai ter muita lambida No risco, como assim muita lambida? Simples, hoje foi bem difícil Tá, gente, não querer Lamber a tela do celular quando vi as notícias E as fotinhas das pessoas Então o jornal de hoje, cada notícia nós vamos ter lambida Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele fã, já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outro vídeo Gente, falta pouquinho, pouquinho pra gente chegar aos 170 mil inscritos Então se inscreve aí, bicho Sério, tipo, falta pouquinho mesmo Não é nem 70 pessoas Mas tá, eu quero começar isso tudo Com nossa amiga LORIN REGG Demônia para os íntimos, namorada da arroba Que eu não vou falar nome, gente Aí eu tô cansada de perguntar nome Não vou ficar falando nome pra depois não ficarem Fazer chacota com o meu, não vou falar nome LORIN foi capa de mais uma revista, né Choca zero pessoas Porque enfim, Lauren é Lauren E tem fotos novas aí, gente Que pelo amor de Deus Meu Deus do céu Fica indignado Como é que pode alguém ser belo Deus Deus não foi justo comigo Foi justo com ela E por falar nela Né A arroba Que eu também Não vou citar nomes Não adianta citar Não vou Não vou citar nomes Mas a arroba, né Postou também foto aí Também tá negócio da Billboard Não sei o que foi A Billboard não é Rolling Stone, né, a revista Mas enfim Postou aí uma foto maravilhosa Sabe, toda Gente, tá me dando até calor Como é que explica? Como é que explica Camila Cabello Não tem como explicar Camila Cabello Camila passa dessa imagem Sexy e maravilhosa Maravilhosa Pra uma imagem fofa E delicada Como por exemplo Ela com a sinusite Sinusite pra quem não sabe É a mãe dela Que eu apelidei carinhosamente De sinusite Mas enfim Quer dizer Camila passa de uma imagem sexy Para uma imagem fofa Ela curtindo aí Música dela do rádio Né Com a mãe dela no carro Quer dizer, bicho A gente tem que enaltecer muito A Camila Cabello Amém, Jesus Muito obrigada por me deixar vivo Na mesma era Que a Camila Cabello Também nessas duas maravilhosas Nós já partimos pra lamber quem? A Daina Né Que também é maravilhosa E gente Não só a Daina Eu vou lamber esses dois Que estavam com ela Vocês viram que Um casal aí Um menino pediu o outro Em casamento Enquanto a Daina A Daina A cara da Daina Gente Assistindo O menino pedindo em casamento É a coisa mais linda do mundo E eu quero proteger Daina Eu vou te proteger Querida Você vai lançar O fit aí Com o arroba Né O predador Eu vou te proteger Eu vou te proteger Música 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 Eu vou te dar um abraço. Quer dizer, gente, que coisa fofa Eu não sei se eu fico aqui, né, lambendo esses dois Eu lambo a Taina Eu lambo todo mundo Eu lambo até o chão que esse povo pisa E, gente, voltando a falar de Camilla Consequência é o novo, né, single de Camilla Parece que já mandaram aí pés rádios e tudo mais E a galera está especulando Que se lembra que ela estava com o Cole Sproul Né, aquele menino maravilhoso Que a gente pode lamber também aí ele com ela de novo Se lembra? Eles estavam juntos, estão dizendo que pode ser o clipe E pode ser que ele seja até o par romântico dela Vai começar aquela loucura de novo Vai ter beijo? Não vai ter beijo Vai ter beijo? Não vai ter beijo Nos pirocanais eles ficam Ah, vai ter beijo porque Camilla é hétero Camilla é hétero, vai ter beijo Pau, 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 pau Pirocanais Se for falar em piroca, também temos aqui pra lamber Homens maravilhosos Como o Harry Style Que ontem foi nossa lambida do dia No jornal de ontem Todo fofinho, com os animaizinhos E hoje me sai essa foto Que é antiga Mas que até então a gente não tinha visto Pelo menos eu não tinha visto Harry é o que? Tipo, eu falei de Camilla agora, né? Que Camilla saia dessa vibe sexy Pra uma vibe fofinha O Harry transita nesses dois lados também Fica o Paz, não sabe, gente? Com a capacidade de Deus Quando Deus desenhou o Harry Ele não tava só namorando Ele tava escrevendo uma fanfic de amor Mas por falar em Harry, né? Por falar em um monte da porra O Lia, gente Hoje a primeira coisa que eu vi Foi o stories do Lia Né? Essa fotinha maravilhosa Já tava deitado Já abri a perna Mas infelizmente ele não apareceu Fechei a perna de novo Levantei, né? Fiz os meus afazeres O Lia é um mamão, gente Um mamão E merece essa lambida Merece, lambe Mas lambe com força Lambe com vontade Lembrando que Sexta-feira lança clipe do Lia, hein? Então A gente vai poder lamber Né? Não só imagens de foto Lambei em vídeo Outra foto que vi hoje de manhã também Foi do Noah Centinho Nosso reizinho, né? Acessível, maravilhoso Que eu vou lamber também Ah, filha, o Weezy Não sei por que As pessoas gostam tanto desse Noah Querido, é muito simples, né? O Noah é um menino maravilhoso Né? Super encantador Sorriso fofo Né? Todo assim Ai Eu tenho uma nude vazada Mas eu sou um santinho Se você não quer lamber Não gosta dele Problema é seu Mas esse aqui você vai lamber Nyle Horan Também postou Aí o negócio no Twitter hoje Ai, essa fotinha maravilhosa O Nyle é aquele tipo de gente Gente, gente Que a gente Eu não jogo golfe Ninguém aqui provavelmente joga Que não temos essas condições Mas assim O Nyle é aquela pessoa Que joga golfe Que a gente fala assim Você quer ajuda? Deixa eu pegar aqui no taco Pra te ajudar A gente faz, gente A gente faz Nyle, você quer que eu pegue as bolas? Pra você? Eu pego as bolas Pra falar em pegar as bolas Né? Quer dizer Pra falar não Que não tem nenhuma ligação Mas assim Tem porque O Chão também tem Mas assim Pra falar nisso Vamos lamber o Chão também Que postou Postou não Acho que alguém postou essa foto Gente De algum comercial aí do Chão Bem aleatório Eu vi Salvei a foto Nem procurei saber de onde era Porque a minha intenção Foi só lamber mesmo Então vamos lamber E os meninos do BTS Não poderiam faltar Até porque Eles se tornaram o primeiro grupo Mais um recorde de batida Né? Né? Só casaram pessoas Tanto recorde Que esses meninos batem Mas é o primeiro grupo 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 de K-pop A conseguir 500 milhões De visualizações Em um MV Parabéns Parabéns Meninos do BTS Obrigado pelo mimo Porque o clipe é um mimo Pra gente Não é mesmo? O clipe de DNA Ficou aí Com 500 milhões De visualizações E esses meninos também Que fotos promocionais Aí do álbum Que fotos maravilhosas Gente É uma obra de arte Eu vivo dizendo E falta repetir BTS É uma obra de arte Tá? Ah, eu não gosto de BTS Porque você não sabe Apreciar a arte Simples assim Eles Tudo Tem um porquê em BTS É tudo minimalamente Né? Calculado E bem feito Bem pensado Ícones à frente do tempo E choques Zero pessoas dizendo isso E temos também Nossa cabeçudinha favorita Selena Gomez Maravilhosa de vermelho Quer dizer A gente vê que Selena Gomez De vermelho A gente já abre as pernas Faz um espacate E pensa assim Selena Gomez Entra na minha casa Querida Entra na minha casa Entra na minha vida Sabe? Faz o que quiser de mim É teu, querido Então assim Dispensa apresentações Selena Gomez Sem foto de Selena Gomez A gente lambe Ah, essa aqui também Ela tá sem maquiagem Lamba assim mesmo Ah, ela tá de pijama Lamba assim mesmo É Selena Gomez Gente, vocês viram? É, esses meninos Atores Globais Se beijando Namorinho Eu não sei nem o nome deles Deixa eu ver aqui Gil Coelho E Maurício Destre São atores Eu já estou chipando Eu não conhecia Na verdade eu sim Já vi alguma coisa de visto Mas não sabia nomes E agora Já quero saber até os signos Pra ver se combina Estou chipando muito É isso gente Essas foram as lambidas de hoje O jornal de hoje Todo especial de lambida Eu tô aqui sedento Vou até que tomar um banho Agora já estou todo suado Todo cagado Aff, Luísa Eu não gosto de lamber Desses dias de hoje Nem do jornal Nem de nada Muita loucura Muito negócio Eu não vou lamber ninguém Eu sou imunda Problema seu Se você não vai lamber ninguém Superimunda Morra na seca É bom que você não vai lamber ninguém Que sobra mais pra mim Porque eu estou sedento E pra você Cara imundinha maravilhosa Né Que também assim como eu Lambeu todo mundo Ah, Luísa Eu nem gosto desse Mas vou lamber Porque estou toda sedenta Vamos lamber Né Agora direito Ouvindo essa linda canção Primeiramente fora tema Em segundo Quero saber E aí, bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala, quero saber E aí, bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover E aí, bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala, quero saber E aí, bebê Vai supar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês, gente Que é que vocês acham de tudo isso, comentem embaixo Eu quero ficar sabendo, gente, se vê no próximo vídeo Então é isso, falou Tchau